Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre porcentagem. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Marcela percorreu 100 quilômetros de carro em duas horas. Mário percorreu a mesma distância, mas com uma velocidade média 20% menor do que a velocidade média de Marcela. Mário percorreu os 100 quilômetros em... aí você tem os itens. Muito bem! A gente sabe que Marcela percorreu 100 quilômetros de carro em duas horas. Qual que foi a velocidade média dela? Essa velocidade, que eu vou chamar de V1, é igual à distância percorrida dividida pelo tempo gasto. A distância percorrida por Marcela foi de 100 quilômetros. E o tempo gasto foi de duas horas. Dividindo 100 por 2, você encontra 50. Então, a velocidade de Marcela, que eu estou chamando de V1, é igual a 50 quilômetros por hora. Ora, beleza! Mário percorreu a mesma distância, mas com uma velocidade média 20% menor do que a velocidade média de Marcela. A velocidade média do Mário eu vou chamar de V2, e V2 é 20% menor do que V1. A velocidade média do Mário é 20% menor do que a velocidade média da Marcela. Para determinar a velocidade média do Mário, vamos observar o seguinte. Quanto é 20% de 50? Existem várias maneiras para realizar esse cálculo. A que para mim é mais fácil, é você calcular 10%, que é só dividir por 10, e depois dobrar. 10% de 50 é 5, e o dobro de 5 é 10. Então, 20% de 50 é 10. Outra maneira seria você lembrar que 20% é a mesma coisa que 1 quinto. Então, calcular 20% de 50 é o mesmo que calcular 1 quinto de 50. É só dividir 50 por 5. 50 dividido por 5 é 10. É claro, você também poderia multiplicar 20 vezes 50, pegar o resultado e dividir por 100. Você poderia fazer isso. De todo jeito, o que importa é que 20% de 50 é 10. Deixa eu apagar isso aqui, só para não ficar muito cheio aqui. Bom, como a velocidade média do Mário é 20% menor do que a velocidade média da Marcela, então ela é 10 a menos que 50. Isto é, ela é 40 km por hora. Beleza, então agora a gente já sabe a velocidade média do Mário, e o que a gente quer saber é em quanto tempo ele percorreu os 100 km. Essa velocidade média, que a gente está indicando por V2, ela é igual à razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. A distância percorrida, a gente sabe que foi de 100 km. E o tempo gasto, eu não sei, eu vou indicar aqui pela letra T. A gente acabou de ver que essa velocidade média dele tem que ser igual a 40 km por hora. Então isso tem que ser igual a 40. Agora, você já sabe, a gente pode colocar um denominador igual a 1 bem aqui, pois todo número dividido por 1 é ele mesmo. Eu fiz isso só para explicar que a gente vai multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, a gente vai ter 40 vezes T, que é 40T, e isso deve ser igual a 100 vezes 1, que é 100. Agora, dividindo por 40 dos dois lados, 40T dividido por 40 fica só T, e 100 dividido por 40 eu vou representar aqui na forma de fração. A gente pode cortar esse zerinho com esse zerinho, a gente está simplificando, dividindo em cima e embaixo por 10. Além disso, a gente pode simplificar por 2, porque tanto o 10 como o 4 são divisíveis por 2. 10 dividido por 2 é 5, e 4 dividido por 2 é 2. Então o nosso resultado corresponde a 5 meios. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. 5 sobre 2 é o mesmo que 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então o nosso resultado é 2,5, o quê? A unidade de tempo que a gente está utilizando é horas. 2,5 horas é a mesma coisa que 2 horas e meia, isto é, 2 horas e 30 minutos. Sendo assim, o item correto é o item C de casa. Hora da revisão. A gente viu que a Marcela percorreu 100 km em 2 horas. Dividindo 100 por 2, a gente encontrou 50, isto é, a velocidade média da Marcela, que a gente indicou por V1, foi de 50 km por hora. Mário percorreu a mesma distância, isto é, os mesmos 100 km, só que com uma velocidade média 20% menor do que a velocidade média de Marcela. 20% de 50 é 10, é o mesmo que 1 quinto de 50, é 10. Como a velocidade média do Mário foi 20% menor, aí você faz a conta, 50 menos 10, 40. A velocidade média do Mário foi de 40 km por hora. A gente sabe que a velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Ele percorreu os mesmos 100 km, agora num certo tempo T que eu não conhecia. É claro, essa velocidade média a gente viu que era igual a 40 km por hora. Aqui eu coloquei um denominador igual a 1, a gente pode fazer isso, só para eu explicar que eu ia multiplicar em cruz e igualar os resultados. 40 vezes T é 40T, 100 vezes 1 é 100. Aqui eu dividi por 40 dos dois lados e encontrei T igual a 100 sobre 40. Eu simplifiquei, cortei esse zerinho com esse zerinho, isso é o mesmo que dividir em cima e embaixo por 10, e encontrei 10 sobre 4. A gente simplificou de novo, isso é o mesmo que 5 sobre 2. 5 dividido por 2, que dá 2,5. Então o tempo gasto foi de 2,5 horas, isto é, 2 horas e meia, 2 horas e 30 minutos. Item correto, item C, de casa. Se você pensou em uma outra maneira para resolver esse problema, você pode explicar no seu comentário como você raciocinou. Esse vídeo foi feito para te ajudar, se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho